Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o que tá acontecendo no K-pop, né, gente? Tem um tanto de gente aí namorando, casando até. Várias revelações nesse último ano. Então, tipo assim, será que a gente tá vendo o início de uma nova possível era no K-pop? Uma era em que os idols podem finalmente se relacionar? Ou que eles vão ter, tipo assim, um respaldo da empresa, pelo menos, de, tipo assim, controlar o fandom maluco? Fica ligado aí que a gente vai tecer nossas teses aí. E o primeiro caso que a gente vai trazer pra vocês é o do Chan Min, da TVXQ, que fez seu debut solo agora há pouco tempo com o Chocolate, que foi, tipo assim, um hino, esse homem não erra, ele faz tudo. Ele faz todas as coisas. Exatamente. Em dezembro do ano passado, a mídia coreana falou pra todo mundo que ele estaria namorando uma garota que ela não é famosa, mas até aí tudo bem, porque ele é um idol, né, de 17 anos de carreira, já é, mais velho e tal. Só que agora, pouco meses depois da revelação, veio outra revelação de que ele estaria se casando. E já tá até de casamento marcado e vai ser dia 5 de setembro. E quando isso veio à tona, ele mesmo, tipo assim, né, rediziu uma carta aí pro fandom dele que dizia o seguinte. Olá, aqui é o Chan Min, da TVXQ. Há algo que eu mesmo quero falar pros meus fãs, então eu estou tomando coragem de escrever essa carta. Não é algo que eu posso dizer facilmente, então estou muito nervosa agora enquanto escrevo cada palavra. Por um lado, meu coração se sente pesado e apologético, achando que minha notícia é repentina e dá chocar e talvez chatear alguns fãs, que sempre me apoiaram com muito afeto. Porém, sinto que é meu dever compartilhar a notícia de um acontecimento tão grandioso na minha vida através das minhas próprias palavras, ao invés de palavras de outros. Como vocês bem sabem, por meio de notícias antigas, há uma mulher que estou namorando atualmente. Tivemos uma boa relação com confiança e fé um no outro, e naturalmente decidi que quero continuar minha vida junto com essa pessoa. Então tomamos a decisão de nos casarmos em setembro, quando a temperatura baixar. Através desta carta, mais uma vez expresso minha gratidão a Inho, que apoiou minhas decisões e ficou feliz por mim, e aos funcionários da minha agência que me deram os conselhos sinceros. Acredito que o caminho que vou trilhar terá maior responsabilidade que aquele que tenho trilhado até agora. Portanto, darei meu melhor a cada momento e com cada tarefa que me for dada. E a SM disse que ele continuaria promovendo como membro do TVXQ, e que era para os fãs apoiarem ele por tudo isso. E cara, todo mundo tá sabendo aí, tipo, da bomba que foi, porque tipo, se tratava do primeiro lado da terceira geração que casou, que foi o Chen no começo do ano, que no começo do ano lançou a bomba e lançou a brava pra todo mundo, que ele tava namorando, a mulher dele tava grávida e ele ia casar. Ou seja, foi três coisas na mesma hora, namorando, casar, filho. E cara, e ele apareceu esses dias aí andando até perdecer, indo trabalhar de aliança na mão na tora. Tipo assim, ele não tá afim de esconder mais o que que tá acontecendo. A única coisa que está escondendo é a identidade da filha e da mulher dele, ponto. Mas ele continua com a aliança dele, ele não vai tirar. E é isso aí, Chen. E a SM, tipo, peitou todas as XOLs coreanas que deram alô, que inclusive os meninos também fizeram carta, falaram, olha, o Chen não vai sair, vocês que lutem. Ele vai continuar aqui, ele é membro do EXO e ele casou sim e a gente tá apoiando ele sim. E cara, foi a primeira vez, eu acho, que uma agência se posicionou tão fortemente, assim, já logo de cara. Pra cortar, né? Pra cortar qualquer onda de ódio que veio, tipo assim, né? Eles afrontaram mesmo, é uma coisa muito nova. E tipo, de ter duas pessoas fazendo isso seguidas uma da mesma agência no mesmo ano. E agora a gente vai entrar em outra pauta também, que foi o suposto namoro do T.O.P. do Big Bang, né? Tipo, todos os meninos do Big Bang foram pro exército, né? Há muito tempo atrás e todos também tiveram aí a dispensa. Por causa de tudo, obviamente, que aconteceu com o Big Bang nos últimos dois anos. Eles estão vivendo uma vida mais privada, mais longe dos holofotes. Eu acho que era o certo a se fazer mesmo pra apagar um pouco do fogo, né? Mas o T.O.P. também tá vivendo a vida dele e muito especula do que todos os membros estão fazendo, né? Só que a mídia coreana linkou o nome dele com o nome da atriz Kim Gabin por causa de fotos parecidas no feed, roupa parecida, aquelas coisas de Coreia, né, gente? Que a gente sabe que existe. Couples fazem isso mesmo, postam foto parecida, roupa parecida. A gente sabe que é isso mesmo. Chegaram até procurar pessoas do lado da Kim Gabin, a irmã dela, supostamente, falou pra um veículo de imprensa que eles não estavam namorando. Não, 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 não. O fato é, se eles estão namorando, se eles não estão namorando, não quer dizer nada pra nós. E não deveria dizer nada pra nós. O que foi legal nessa história toda foi como a YG se posicionou. Exatamente. A YG disse o seguinte. Não podemos confirmar detalhes da vida pessoal de nosso artista. Pedimos a compreensão de todos vocês. E, gente, a agência dela disse a mesma coisa. Será que pela primeira vez na vida a gente vai, tipo, parabenizar uma ação da YG e da SM aqui nesse canal? As empresas que a gente mais odeia? Sério? Cara, porque foi... Tipo assim, foi muito isso. Tipo, a gente não tem a ver com a vida pessoal do nosso artista. Se vocês quiserem cobrar uma posição, por exemplo, de um outro tipo de escândalo da pessoa, dirigir embriagada, teve algum problema com a justiça, aí tudo bem, tem a ver com a figura pública da pessoa. Sua vida pessoal não tem nada a ver com a sua figura pública. Exatamente. E o que a YG fez? Não podemos revelar informações sobre o nosso artista. E é isso aí, gente. Tá certíssimo. Se ele quiser revelar, ele vai revelar. Exatamente. Se ele quiser falar, ele fala. Se me atacar, eu vou atacar. Mas se ele não quiser, ele não vai falar, porque ele não tem obrigação. Porque ele não precisa nenhuma de dar satisfação pra fã. Porque a fã é fã. Não tá ali na vida pessoal dele, sabe? Cara, essas duas comunicadas foram tão tudo pra todos. E quando a gente lembra, tipo, do que aconteceu há não muito tempo atrás com a Rina e o Dom. Não, a carreira deles, por um momento, todo mundo achou que ia acabar. Que eles iam viver do que eles foram e não do que mais eles fariam. E agora eles na empresa do Upside, tipo, fazendo pictorial pra várias revistas e tutoriais e capa de revista e falando dos próximos comebacks que eles estão planejando pra eles mesmos. Ou seja, eles já estão fazendo história. A carreira solo deles já está acontecendo demais dos dois. E, tipo assim, depois de tudo que eles passaram, foram expulsos da empresa. E agora a gente tá vendo aí casos de pessoas que estão passando pela mesma coisa que eles passaram e que estão tendo apoio da empresa, sabe? Pelo menos pra conter ali o fandom maluco, sabe? E, cara, tipo assim... Isso é o mínimo que a gente pede pras empresas. E a Rina e o Dom passaram de pessoas que a gente achou que não ia ter nada pra, tipo assim, tá na carreira full speed aí. E quando a gente lembra também de grupos gigantescos como o Twice, gente, a Jihyo e a Momo estão aí em relacionamentos sérios há anos já. E, tipo, promovendo, viu? Lógico que como elas são idols da terceira geração, mulheres de empresas, né? Da Big Three, em plena atividade, dos maiores grupos do K-pop ainda, com relevância, elas não vivem aquela liberdade que talvez o Taehyung, do Big Bang, que já casou, ou o Chanmin, vai poder viver. Mas, assim, elas estão aí com relacionamentos expostos pra mente. Todo mundo sabe que elas estão em relacionamento. Cara, será que a gente tá vendo uma nova revolução aí no K-pop que talvez a gente vai colher frutos no final dessa quarta geração? Porque não vai ser agora. Não, não vai ser agora, gente. As coisas não mudam de uma hora pra outra. Não vão ser os nossos idols de agora, que a gente já... Da terceira geração, que vão sentir essa mudança realmente. Vão ser os artistas agora que vão envelhecer na quarta geração, que talvez venham presenciar isso. Que talvez ainda nem debutaram, mas vão colher frutos dessa galera aí, que, tipo, pavimentou, entendeu? E a gente tá vendo a empresa peitando junto dessa vez, sabe? Então, isso que é legal, porque antes... Já tiveram idols que peitaram antes, o fandom, né? Pra viver suas histórias de amor, mas nunca as empresas tinham ido de acordo com a vontade de seus idols. E será que a gente tá vendo uma mudança, finalmente, nessa incorporação aí do Satanás? Porque todas são péssimas, mas pelo menos elas estão fazendo uma coisa que presta agora, no sentido de previservar a vida sentimental e pessoal de cada um desses idols? Será? Será? A gente torce pra isso. Exatamente. E esses casais, a gente torce pra todos eles. A gente quer ver fotos, a gente quer ver fotos do Baby Chain, a gente quer ver fotos do casamento do Jamin. Gente, sejam menos tóxicos, por favor. A gente quer essas fotos. A gente quer essas fotos, eu quero ver a minha neta, gente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. A opinião de vocês também, se vocês concordam que talvez possa ser o início do Amarola e do Bem pra vida amorosa desse povo, né? E é isso, gente. Um beijo. Anjão!